Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para falar sobre as cinco formas rápidas e fáceis de você divulgar o seu produto ou serviço na internet sem gastar um centavo. Bom, a primeira forma então é por meio de grupos no Facebook. A gente às vezes pensa que o Facebook morreu, ele realmente deu uma enfraquecida muito grande, ele não é hoje o que ele já foi, porém ele ainda tem sim o seu valor. Muitos adultos, homens e mulheres de meia idade, eles ainda tem um carinho muito grande com o Facebook, eles ainda tem uma questão muito forte ali, principalmente com os grupos, porque os grupos você tem a questão de comunidade. Então não são hoje todos os grupos que são ativos, obviamente, mas tem alguns ainda que mantêm uma certa atividade, atualização. E a gente pode utilizar esses grupos também para divulgar o seu produto, o seu serviço. O que eu recomendo para você? Como o grupo no Facebook hoje não é tão bombado mais, tem que ser estilo Rambo. Então o ideal é que você entre no máximo de grupos possíveis. Você pode entrar em grupo da sua região, da sua cidade, do seu bairro, entrar em grupo relacionado ao seu mercado, ao seu nicho, em grupo de promoções, em grupo de concursos, de sorteios, em grupo de divulgação grátis, tem vários grupos de divulgação grátis. Entra no máximo que der. Por quê? Porque aí você sai postando. Então assim, pode ser que você tenha mais resultado em um do que em outro, pode ser que em outro não dê resultado nenhum, mas a ideia aqui é você postar em vários possíveis, porque de grão em grão a galinha enche o papo, não é? Então entrar em muitos e muitos grupos e você criar uma rotina de publicação. O que seria essa rotina de publicação? Ah, Vitor, eu posso mexer todo dia na internet, eu tenho tempo. Beleza, então diariamente você publica em todos os grupos lá que você está. Aí você cria uma rotina. Então todo dia de manhã eu vou abrir o computador, eu vou publicar em todos os grupos de Facebook que eu estou. Dia seguinte, abriu o computador, publiquei em todos os grupos que eu estou. Ah não, não dá muito certo, não dá muito resultado, não vou gastar tanta energia. Beleza, então semanalmente, toda quarta-feira eu vou entrar nos grupos e vou publicar o que eu tenho para vender. Vou publicar a promoção da semana, ou vou publicar o que eu vendo de uma forma diferente, ou uma imagem nova. E assim você sempre vai mantendo lá a sua presença. Entenda, eu não espero aqui que você tenha grandes resultados, porque grupo hoje ele existe, ele tem atividade, mas ele não é aquilo que já foi. Mas é grátis. Então se é grátis, se você fechou um, dois, três, quatro, cinco clientes ali, às vezes valeu a pena. Ou então você tem uma recorrência aí toda semana fechar um. Ok, então pensa assim, vou gastar cinco minutos para apostar nos grupos. E vai trazer um cliente, não está ótimo. É um trabalho que ele é muito rápido de fazer, ele não gera muito despenho de tempo, não gera muito gasto de energia. Então compensa sim você estar realizando, porque quanto mais presença você tiver, quanto mais você aparecer na frente das pessoas, maiores as chances de você vender. A forma dois é por meio de contatos no WhatsApp. Todo mundo tem uma lista de contatos no WhatsApp. Então o ideal é que você utilize essa lista também para se promover, por que não? Agora vem uma questão importante. Isso vai depender muito também do que você vende, do seu nicho. Vamos supor que você trabalhe com unha de gel. Então você faz unhas de gel lá para a mulherada. Você vai ficar mandando a promoção para os homens? Não, não faz muito sentido. Então você precisa também dar uma filtrada nos seus contatos para não irritar as pessoas que não vão nunca comprar de você. Você tem que achar assim, beleza, minha lista. Quem é que pode se tornar cliente? Quem é que se encaixa no meu público? Ah, tem essas 15 pessoas. Então você separa essas 15 pessoas, e aí toda semana você manda para eles um resumo. Ó galera, essa semana eu estou com a promoção de manutenção de unha de gel. Ó gente, essa semana eu estou com a promoção disso, estou com a promoção daquilo, a promoção daquilo outro. E assim você também mantém uma conversa por meio do WhatsApp. Você pode até mesmo perguntar se eles querem, se elas querem, eles querem entrar num grupo. Então você manda uma mensagem assim, Oi fulano, tudo bem? Estou criando um grupo para divulgar as promoções da minha loja. Você gostaria de entrar nesse grupo para receber as atualizações? Eu prometo que não vou ser chato. Muita gente vai falar que sim. E vai até facilitar, porque você cria um grupo. No grupo você pode deixar ou aberto para as pessoas discutirem também, e conversarem, ou você pode fechar esse grupo para só realmente mandar promoção, mandar mensagem de vendas. Aí fica a seu critério. Mas o WhatsApp é ótimo, porque ele tem a vantagem da abertura de 100%. Então, todo mundo que recebe o WhatsApp abre. Basicamente, você vai abrir nem que seja só para marcar como lido. Logo, é um retorno bom que você vai ter pelo menos de visibilidade. Beleza? Então, quanto mais contatos você também pegar no WhatsApp, mais você vai conseguir divulgar. Por isso, a partir de hoje, você pode começar a trabalhar mais o seu network. Você vai numa feira da sua área, você encontrou alguém que pode ser o seu cliente? Peça o WhatsApp da pessoa. Aí você manda uma mensagem, pergunta para ela. Oi, eu posso te mandar as atualizações da semana? Eu posso te mandar as promoções? Eu posso te colocar no meu grupo VIP? E as pessoas vão falar, sim, pode. Ah, não, não tenho interesse. Ok. E você continua nessa. Se você criar esse padrão, esse costume de sempre pegar o contato no WhatsApp das pessoas, imagina em um ano, você vai ter centenas, ou às vezes milhares de pessoas em seus grupos de WhatsApp, nas suas listas de transmissão, e assim você vai conseguir sempre estar aumentando as suas vendas. Vamos imaginar que você faça uma venda a cada 20 pessoas. Se você tiver 100 pessoas, são 5 vendas. Se você tiver mil pessoas, são 50 vendas. Então, a partir do momento que você tem a sua métrica de conversão, basta você trazer cada vez mais e mais e mais e mais pessoas, que você vai vender mais e mais e mais e mais no seu dia a dia. Um ponto importante, cuidado com a lista de transmissão. As pessoas só recebem as mensagens que você dispara para a sua lista de transmissão quando elas te salvam como contato. Então, por isso que eu não gosto muito de lista de transmissão, porque você nunca sabe se a pessoa te salvou ou não, né? Você fica sempre na dúvida. Então, como você está começando com poucos contatos, eu recomendo você mandar no inbox de cada um individualmente, ou então você não fazer nem individual e nem lista de transmissão. Você criar grupo e você perguntar para a pessoa se você pode adicioná-la no seu grupo VIP, seu grupo premium, seu grupo especial, entendeu? Você pode até criar um nome bonito de marketing, assim, para as pessoas se sentirem únicas, se sentirem valorizadas. Beleza? Show! A terceira forma, que é rápida e fácil de você divulgar, é por meio de perfil no Instagram. Então, por meio do seu perfil no Instagram, a mesma coisa. Você pode usar o feed, você pode usar os stories, você pode usar os reels, e assim você vai postando sempre lá conteúdo e as pessoas vão acompanhando o seu trabalho. Só que a grande questão é, muita gente faz um Instagram muito ruim, né? É umas fotos feias, uns textos feios, é uma salada de fruta ali, que não dá vontade de comprar, não passa confiança. Você tem que trabalhar de uma forma que eu acho que tem que ser um misto entre corporativo e pessoal. Como assim, Victor? Um perfil muito corporativo, ele acaba sendo muito chato. Então, assim, o nome do perfil vai ser o nome da loja. E lá eu só vou postar a foto da camiseta, com o preço, com o nome do modelo e link na bio. Sabe? E isso acaba ficando muito monótono, muito comercial. E isso não vai gerar uma conexão emocional contigo. Ou então, vamos supor que você seja manicure, e você só posta foto de unha. Também não vai ser muito... Não vai criar uma conexão. O ideal é que não seja nem tanto céu, nem tanto terra. Você sim, tenha foto lá do seu produto, foto do seu serviço, mas que também você faça stories do dia a dia. Gente, olha só, eu tô aqui com a... com a Magda. Magda, você gostou da sua unha? Olha que unha maravilhosa. A Magda, nossa, minhas unhas ficaram lindas hoje. É, eu tô com o horário aqui, então vem a agenda, venha fazer com a Magda, entendeu? É, você cria um laço, você cria uma conexão, você mostra pessoas de verdade. Outro ponto também, você vende camiseta. Aí você vai lá, você... Chegou, gente, o novo carregamento de camiseta. Vamos abrir comigo? Aí você vai lá, abre a caixa, pega a camiseta, abre a camiseta. Olha esse novo modelo. Logo, logo vai estar na loja, hein? Aguarde. Deixa eu ver o que mais chegou aqui. Entendeu? É, você vai sendo engraçadinha, mas no tempo vendendo. Aí você chama a sua irmã. Ó, vem aqui, vem aqui, ô... Marivalda. Aí a Marivalda vem. Veste essa camisa aqui. Ó, gostou? Nossa, ficou linda, né? Olha, galera, quem também quer ter a camiseta da Mari? E assim você vai cada vez mais criando essa conexão, essa... essa diversão. Vai quebrando o padrão. Não ser naquela loja chata que vende roupa, que vende produto, que é só mais uma dentre tantas. Mas também não vai ser aquele perfil 100% pessoal, mal feito, que não passa confiança e nem segurança nenhuma. Entendeu? Então, se você conseguir transitar entre esses dois mundos, você vai conseguir ter um perfil de Instagram legal e que fuja do lugar comum. Beleza? Bom, e cria uma rotina também. Da mesma forma que você vai criar uma rotina de todo dia ou toda semana postar em grupos no Facebook, todo dia ou toda semana mandar mensagem no WhatsApp para os contatos, você também cria um de todo dia postar stories. Dois stories, três stories ou até mais. A cada dois dias postar uma foto no feed. Cada semana fazer um Reels. Então, você criando essa rotina é a tendência que você vai crescendo cada vez mais. porque no começo, eu sei, é um pouco da preguiça e também é um pouco broxante, né? Você olhar a foto e ter cinco curtidas. Aí você olha o seu stories e tem 30 views. Mas é assim mesmo. Depois você vai ter 50 views, 100, mil, dois mil, cinco mil views e assim você vai cada vez mais ganhando dinheiro. Sempre tem que começar de baixo, não tem jeito. A quarta forma, rápida e fácil, é por meio de diretórios e listas digitais. Isso daqui ainda existe, né? Antigamente era lista telefônica, essas coisas assim. Mas hoje, se você pesquisar, existem diversos diretórios, diretório da cidade. Então, cadastre o serviço que você faz aqui. E quanto mais você se cadastrar nessas listas, nesses diretórios que existem, mais você vai estar no Google. Isso é bom também, porque vai te dar mais relevância. Ainda mais se a sua loja ou seu nome for um nome mais único. Por exemplo, o meu é Victor Paland. Então, além de mim, existe um argentino que eu já achei. Existe um parente meu que ele tem o dominiopaland.com e não me vende de jeito nenhum. E tem um outro cara também que ele foi estudar fora do Brasil que é exatamente igual ao Victor Paland. Então, eu só conheço esses caras que estão na internet com o mesmo nome que eu. Só que ainda assim, como eu publico muito conteúdo, eu faço muita coisa, se jogar Victor Paland no Google, acho que 99% do que aparece são meus conteúdos. A mesma coisa, eu quero que aconteça com você. Então, é interessante você aparecer em cada vez mais diretórios, listas e todos os lugares possíveis, porque quando as pessoas jogarem o nome da sua loja ou o seu nome no Google, você vai estar dominando a SERP. Você vai estar dominando as pesquisas. e isso é importante para a fixação de marca, é importante para a visibilidade, para posicionamento e até mesmo para gerar cliente, porque pode ser que em um desses diretórios ou listas, alguém te encontre, ligue para você e feche o negócio. Beleza? E a quinta forma é a forma que é mais chatinha, mas também dá muito certo, que é você pedir para os seus amigos e colegas te divulgarem. Então, também é uma forma rápida e fácil. Você pode, por exemplo, fazer uma arte de stories e você pedir para os seus familiares todos postarem nos stories. Fazer uma foto no feed para as pessoas que puderem postar, postar para você também. Você pode, agora com um post compartilhado, você pode, por exemplo, ah, eu venho do boné. Você dá um boné para o amigo seu, tira uma foto dele com o boné, aí você posta no seu perfil um compartilhamento no perfil dele. Por quê? Porque aí você vai atrair os seguidores dele para o seu perfil também. Os stories é a mesma coisa, você marca e quando a pessoa reposta, você atrai os seguidores do perfil da pessoa para você. Então, essa interação social também é legal. Você pode, por exemplo, dar cupom de desconto exclusivo para os seus amigos e colegas. E assim, eles vão divulgar o seu cupom, o seu desconto e você vai, assim, perder um pouco na margem, mas ao mesmo tempo você vai ganhar em divulgação. Você pode dar um desconto para quem atrasa um cliente para você. Então, sempre que você trouxer um cliente para mim, eu te dou 50% de desconto na peça. E assim, as pessoas também vão ter uma disposição extra ali para estar te divulgando. Então, essa interação social vai ser interessante. Você pode, por exemplo, ir no seu cabeleireiro e falar assim, ô meu patrão, eu posso deixar aqui uns cartões em cima da bancada? Aí você deixa uns cartões lá em cima também. seja criativo nessa jogada, assim. É um trabalho de formiguinha, né? Porque você vai ter que ficar pedindo para um, para outro. Você vai ter que receber uns nãos, algumas pessoas vão te enrolar. Mas também, a prova social, a indicação, ela tem um poder muito forte. Porque gera uma prova social, as pessoas, elas compram com mais tranquilidade. Então, apesar de ser um pouco chatinho, é uma ótima forma de você gerar vendas, de você conseguir fechar novos negócios. porque sempre tem alguém que vai perguntar, ô esse cara que você divulgou aí, ele é bom mesmo? Eu posso confiar? Eu estou precisando. Aí a pessoa vai falar, sim, pode confiar, ele é bom. Aí vai lá e fecha o negócio com você. Então, essa ponte é também muito, muito valiosa. Logo, para a gente resumir então as cinco formas rápidas e fáceis de divulgar um produto ou um serviço na internet sem gastar um centavo. Grupo de Facebook, contatos no WhatsApp, perfil no Instagram, diretórios e listas digitais, e pedir para os seus colegas e amigos fazerem essas ajudas. Então, essas cinco maneiras aqui, você colocando em prática, criando uma rotina diária ou semanal, pode ter certeza aí que sempre vai surgir clientes vindo desses canais. Combinado? Então, na próxima parte, a gente vai falar sobre as cinco formas mais complexas, porém efetivas de você conseguir clientes fechar mais negócios. Espero por lá então. Qualquer dúvida, só falar. Leia o QR Code aqui da tela também para você acessar a nossa Fan Store, também acessar a nossa página com os livros e muito mais informações. Estou à disposição, te vejo por lá, até breve. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho